Ó, ó, ó Ó, ó, ó Aqui no céu Ó, ó, ó Não tenho nada pra falar, essa menina é da hora Não tenho nada pra falar, essa menina é da hora Ela é foda na foda, foda na foda Foda na foda, ela é foda na foda Foda na foda, foda na foda, ela é foda Não tenho nada pra declarar, essa menina é da hora Ela é foda, foda na foda, ela é foda Quero, quero ver se é tudo isso, quando o J.C. te pega na hora Quero ver se é tudo isso, quando o J.C. te pega na hora O mulher pega a visão, por favor não se apaixone Então toma, toma, então toma, toma É hoje que eu vou te rasgar, muito louco de maconha Então toma, toma, então toma, toma É hoje que eu vou te rasgar, muito louco de maconha Não tenho nada pra falar, essa menina é da hora Ela é foda na foda, foda na foda Ela é foda na foda, foda na foda, ela é foda Foda na foda, ela é foda Não tenho nada pra declarar, essa menina é da hora Ela é foda, foda na foda, ela é foda Quero, quero ver se é tudo isso, quando o J.C. te pega na hora Quero ver se é tudo isso, quando o J.C. te pega na hora O mulher pega a visão, por favor não se apaixone Então toma, toma, então toma Toma, é hoje que eu vou te rasgar, muito louco de maconha Então toma, toma, então toma Toma, é hoje que eu vou te rasgar, muito louco de maconha Ó, ó, ó